E aí Aí você me quebra, né boy? Aí, velho E aí E aí, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí É aí É aí É aí Tchau, tchau. 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Oh velho! Que caralho! Que caralho! O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.